Música Música Oi, 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 foi o seu jeito de balançar o corpo inteiro Faz meu coração bater ligeiro, assim eu vou me apaixonar Amém. Castilha, Nicolê e Sonfoneiro Nacaru quando chora na seca É um sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que joga a boneca É sinal que o amor já chegou no coração Meia comprida não quer mais safar tão baixo Um vestido bem sentado e um pernete estreito e não Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já está pintada Sorrindo e suspirando, sonhando acordada Vai levar o doutor, a filha doentada No bom não estuda, não dorme nem carada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor nem examina Chamando o pai de lado Ele diz no viço de normal É da idade Pra essa menina Não há um sonho médio Em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar 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 Ela só quer, só pensa em namorar